Olá a todos, vou fazer o replantio dessa planta aqui, frutífera, que é o cambuí roxo Tá num vaso de 50 litros e eu vou manter ele nesse vaso de 50 litros É, daí dá pra vocês verem aqui ó, as raízes já estão todas na beirada Eu tirei a folha que tava aqui, aí eu vou tirar esse mato e vou transplantar ela aqui E substituir a terra, provavelmente no fundo tem pedra Aí eu vou ver ainda se eu coloco o isopor no fundo Ó, tá bem enraizada, tá no desenho do vaso, tem até aqui embaixo ó, embaixo da pedra Tem manta esse aqui ó, esse vaso tá com manta É, fiz o replantio dela a última vez, foi em abril do ano passado É, abril de 2019 Então ela tá com um ano e quatro meses Como eu sempre falo, tem que fazer o replantio no máximo a cada dois anos Então algumas desenvolvem mais rápido a raiz Então eu tenho que fazer replantio mais rápido Então agora eu vou tirar essas pedras, a manta E fazer uma poda Tirar parte desse torrão Pra fazer o replantio Tchau 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 Fiz a poda Acho que eu tirei mais ou menos 50% do torrão de terra Eu fiz alguns furos laterais Só tinha furo no fundo Eu vou usar terra vegetal E isopor Então eu vou colocar no fundo o isopor E vou reutilizar a manta de drenagem Agora eu vou colocar terra Tô usando terra vegetal Tô querendo mudar todos os meus vasos pra terra vegetal Que é mais leve Então não vai ficar tão difícil arrastar depois os vasos Com terra vegetal Se você quiser usar Você pode usar Se você não tiver terra vegetal É terra de jardim Com areia Pode pôr uns 30% de areia E o restante de terra de jardim Normalmente essa terra vegetal Ela já vem equilibrada Meio que equilibrada Terra de jardim Normalmente a terra aqui do Brasil Ela é mais ácida Então se você não for fazer uma doação constante No vaso É bom você Colocar um pouco de calcário Vou colocar a muda Passou a beirada do vaso Então eu tenho que tirar e arrumar Agora tá certo Aí você só ajeita o torrão Pra ela ficar o mais reta possível Aí você coloca a terra no fundo Pra o torrão ficar do jeito que você quer Eu não fiz adubação Se for pergunta no plantio Se eu faço adubação Eu não faço Normalmente eu faço Adubação todo mês Então na hora do plantio Eu não faço adubação Mas é uma coisa minha Então agora eu só vou Completar Com a terra E já finalizar Fiz o replantio Eu só vou Colocar As folhas de novo Que estavam aqui Só vou colocar aqui É o certo fazer Transplante Sim De uma muda É sempre final de tarde Porque o sol tá mais Mais baixo Vamos dizer assim E não tem Não tem Só a planta não vai sentir Tanto essa mudança Porque você vai fazer poda Então ela vai sentir um pouco Aí você colocar no sol direto Ela vai sentir muito Então Certo sempre final de tarde Então a terra tá renovada Não vou fazer Poda de galho agora Já daqui a um tempo Eu fazer Poda do galho Normalmente eu não faço Poda de raiz e galho No mesmo dia não Dou uma diferença de De um pro outro De tempo Daqui a um ou dois meses Eu venho Faço uma Uma poda de galho Aí este é o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Deixar um like Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito E acionar o sininho Pra sentir o âmbito de novo Vocês receberem uma notificação Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau